Música É que a malícia da cidade vem me destruindo A malícia dessa mina vem me distraindo É que pelo fundo do copo eu vejo tudo lindo O rap é a voz da alma, eu vejo o medo esvaindo E eu me sinto vivo, forte igual o Hercules derrubou limpo Nunca a ascensão vem antes do declínio Tomada a decisão, encare seu próprio destino Tentei andar direito distante dos trilhos Vi que Starjet é seguir meu próprio caminho Assim como o rei me brindaram com vinho Assim como o Judas eles me traíram Joguei cédulas no chão, os porcos me seguiram Cantei mil canções ao vento e me senti incrível Encontrei a paz que eu procurava, era invisível Só uma canção fez minha visão chegar em outro nível Inspiração ganhar espaço no mundo perdido Sem tirar os pés do chão, continuo subindo Nem precisei de asas pra voar mais alto Me odeie ou me ame, mas fale de fato Visitei o passado só pra me fazer presente Volteando luz na frente, quebrando correntes Humanidade é fator raro entre notas correntes Só não tete minha fé se tu tem amor aos 10 Julgue tudo pelo que vê e se torne raso Julgue a si mesmo e se torne raro Meu papo é tipo Mandela, eles bolsonaros Somos cria da favela onde talento é mato Joga na pipe, deixa ela dar um estrago Ela gosta das ideias, não de quanto tenho no extrato Se trata de dinheiro, quero ser milionário Eu trato como um império progresso pros aliados Mas além que imaginava entre o boom e o bep Mestre de cerimônia, vou até onde meu corre me leve E ela gosta e me chama de chefe E eu gosto do que vejo quando a bunda dela mexe Quando a bunda dela mexe Quando a bunda dela mexe Mudam de ilusão, acho bom fortalecer o coração Nem sempre escuto a voz da razão, amores em vão Já chega de sofrer, acho melhor cortar a razão Mudam de ilusão, acho bom fortalecer o coração Nem sempre escuto a voz da razão, amores em vão Já chega de sofrer, acho melhor cortar a razão Mudam de ilusão, acho bom fortalecer o coração Nem sempre escuto a voz da razão, amores em vão Já chega de sofrer, acho melhor cortar a razão Mudam de ilusão, acho bom fortalecer o coração Nem sempre escuto a voz da razão, amores em vão Nem sempre escuto a voz da razão, amores em vão Nem sempre escuto a voz da razão, amores em vão Mudam de ilusão, acho bom fortalecer o coração Nem sempre escuto a voz da razão, amores em vão Já chega de sofrer, acho melhor Tchau Cora da razão Pra, 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 pra... Ra Tchau, tchau.